Olha só, já faz um bom tempo que a gente tá explorando essas redondezas aqui com o nosso grande caçador manga E aparentemente eu acho que eu escutei foi um Pax Cefalossauro gritando aqui por perto Olha só que maravilha, a gente vai poder tá caçando aí, vai poder tá se deleitando é claro Se a gente conseguir capturar esse pack né Mas eu acho, opa, 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 olha só, eu escutei aqui na frente Eu vou continuar andando aqui devagarzinho no meio da vegetação Vamos andando aqui, deixa eu olhar aqui, deixa eu tomar cuidado que essa área aqui tá Opa, ele está ali na frente Vou tentar dar um ataque nele certeiro, mas antes eu vou chegar muito perto dele Deixa eu andar aqui mais um pouquinho, olha só, ele tá correndo Eu não quero gastar ou não quero desperdiçar estamina né Mas se a gente começar a andar normal vai fazer muito barulho também É, eu vou ter que continuar andando assim no bot Até chegar o momento certo da gente dar um bot nele Olha só, deixa eu olhando Deixa eu continuar andando aqui tranquilamente Olha só, vamos lá, tá tranquilo Ele desceu aqui, opa, escutei um Ava aqui Olha só, será que ele foi pra onde? Opa, tem um Orodromeus aqui Que isso? Um giga ali, olha só Vou dar uma ameaça Ah, gigalotossauros Opa, ele ameaçou de volta, que é treta Ah, a gente vai lutar, o nosso manga aí vai lutar sim A gente vai conquistar, vamos tentar conquistar essa carcaça né Opa, opa, parece que ele abateu um Parasauro Lofus ali Vou chegar devagarzinho aqui no momento certo, dou o bot certeiro nele Opa, opa, opa Agora eu vou com tudo Opa, opa, opa Consegui Mordi 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 Ai, mordi Ai, 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 ai Não consegui morder ele, não consegui Opa, 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 opa Ah, mordi 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 Eu acho que quebrou hein Quebrou Toma 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 Mordi Vamos se afastar Pronto Conseguimos dar duas mordidas ali Já danificou bastante o Giga, coitado A cara de tristeza dele Oh Toma Toma Conseguimos Boa Agora a gente vai se afastar um pouquinho Vamos ativar o nosso morder Aqui Olha só Deixei encher minha estamina aqui Oh, oh Mordi Pronto Conseguimos A gente tá com três gotas aí Mas até o momento dá pra ficar tranquilo Oh, oh Meu Deus Tomou uma mordida ali violenta Deixa eu passar mais uma vez Matamos Conseguimos aí Tá finalizando Com sucesso O Giganotossauro Que estava defendendo A carcaça do Parasaurolophus Eu vou até me deitar aqui logo Estou muito ferido Coitado do nosso manga aí Mas a gente conseguiu Tá finalizando aí O Giguinha Opa Olha o seu Paki aqui Olá seu Paki Tudo bem Olha o Ava Olha o Ava ali no roda-roda Coitado Vai ficar tonta ali E vai cair Agora a gente tem que esperar Essas três gotas aí Estar se recuperando Pra gente estar continuando aí Com a nossa grande sobrevivência Eu não sei pra onde o Paki saiu correndo Acho que ele foi ali Pro meio da vegetação É Ele deve estar comemorando agora Eu acho que ele nem percebeu Que a gente estava seguindo ele Que ele era a nossa presa Caramba É Pelo menos esse demo bem aí Esse Giguinha aí É Giguinha Hoje Não foi o seu dia Hoje O nosso manga aí Conseguiu Tá se saindo melhor No confronto Opa 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 Deixa eu ver aqui Ah Eu estou um pouquinho preocupado Vou falar pra vocês Porque a gente está em campo aberto aqui Estou pensando aqui Aparecer um espino aí Ou até outro Giga aí Seria uma coisa triste Pra gente Acho que a gente teria Alguns probleminhas Uma eternidade depois Depois de esperar muito Olha Finalmente aí Estamos Recuperando Opa Opa Que é isso Escutaram Foi aqui no lago Foi aqui do nosso lado Opa É um parasauro que eu escutei Eu escutei também Um outro predador Gritando aqui por perto Deixa eu aproveitar aqui Pra me alimentar Será que está rolando Algum confronto aqui no lago A gente tem que ficar atento A gente não pode dar bobeira Opa Opa Ah Exército de cerato Opa Eu acho que tem cerato aqui no lago Oh Pera aí A gente tem uma carcaça ali nossa No lago Espero que eu esteja Se alimentando da minha carcaça Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui Deixa eu encher 100% A nossa fome Olha só Pronto Vou até descer aqui Pra me ver Como é que se encontra A situação aí Da nossa carcaça O que é isso O cerato ali se alimentando A nossa carcaça Vai embora cerato Essa carcaça tem dono Tá escrito manga ali Nesse parasauro Rapaz Vai Vai Corre Sai fora daqui Que isso Que abuso é esse Opa Ele saiu correndo ali Atrás do parasauro Ah Ele tá confrontando Com o parasauro Acabou que ele ganhou Uma carcassinha Do parasauro Opa Que isso Ele tomou um soque Coitado do cerato O parasauro finalizou ele ali Que isso Que tristeza Parece que agora A gente tem 3 carcaças A gente já vai pegar Essa carcaça aqui também Agora tem outro Deixa eu continuar andando aqui Deixa eu ver O parasauro saiu correndo Pra essa direção Será que tem alguma manadinha De herbívoro Por aqui Olha só Ele tá gritando ainda Tem que tomar cuidado Pra não atrair a atenção De outros predadores Que isso é perigoso Opa Ele gritou aqui pra trás Então Vou continuar andando aqui Vamos lá Vou voltar aqui Pro nosso laguinho Ficar tranquilo Só que agora A gente tem que zelar Aí por 3 carcaças É Vai ser complicado Tomar conta dessas 3 Mas pelo menos A gente tem uma fartura De comida aí Tão cedo Vai ter necessidade De caçar Então a gente pode se dizer Que pode ficar tranquilo Opa O parasauro tá gritando Será que ele tá tentando Se comunicar Com outros herbívoros Deixa eu continuar andando aqui Ou até aqui em cima Eu dar uma olhadinha Porque Vai que tem um urubô aqui Um espiteiro voando Se alimentando Da nossa carcassinha aqui Que a gente Ralou muito Pra conquistar ela Olha Deu trabalho Mas vamos aqui Vamos comer mais um pedacinho Aqui Olha só Pronto Comer mais um poiquinho Que a gente merece Eu vou deitar aqui No meio da vegetação Pra gente não ficar Muito exposto Vou até deitar Num ponto estratégico Aqui Caso outros predadores Venham querer Se aproveitar Aí da nossa carcaça Então a gente vai ter Uma visão mais ampla Aqui E vai ficar escondido Caso apareça Outros predadores A gente vai escutar As pegadas Os pisões Ou os grunidos Então a gente pode Descansar um pouquinho Aqui Porque a gente Não está 100% Curado ainda A gente ainda está Com a nossa pintura Bastante arranhada Nosso manga Está um pouco Danificado Coitado Mas vamos estar Descansando aí Três dias depois Olha quanto tempo A gente está andando Com o nosso manga A gente resolveu Estar dando aquela Migrada aí Opa Que é isso Olha só Eu escutei aqui Por perto Eu acho que a direção É essa aqui E aparentemente Pelo som captado Eu acho que foi Um alossauro Deixa eu continuar Andando aqui Eles devem ter chegado Aqui nesse lago Agora Porque a gente Estava nesse lago Ainda agora Bebendo água Olha só Deixa eu andar aqui Tranquilamente É A gente tem que tomar Cuidado também Para a gente não fazer Muito barulho Quando chegar um pouco Mais perto ali Eu vou ativar O nosso mod stealth E nosso mod attack Deixa eu ver Se eu consigo ter Uma visão ampla Aqui Opa Deixa eu chegar Mais perto Pronto Agora vamos ficar No bot aqui A gente está andando Devagarzinho É Opa Eles estão ali Do outro lado Olha só Estão ali atrás De uma pedra Eles estão deitados O que é isso Será que avistaram a gente Não é possível Que fomos avistados A gente tem uma coloração Bem bonita também Que nem um pouco Camuflável Deixa eu andar aqui Opa Fomos avistados já Acho que eu vou tentar Dar um ataque certeiro Nele Mas antes eu quero Chegar bem perto Para o nosso booster Durar até chegar Ao alo Deixa eu continuar aqui Pronto Vou entrar aqui Atrás da árvore Olha só Olha só Os bichinhos estão Atentos ali Pronto Estamos bem perto Opa Passou um arvo aqui Correndo do meu lado Olha só O outro está ali Em cima da pedra Deixa eu ver Se eu chego um pouquinho Mais perto Só um pouquinho Aí Agora Agora eu vou com tudo Opa Volta aqui Toma Toma Opa Mordei Ae Matamos Agora tu corre né Mandei até uma amizade Errada aqui Vamos comemorar aqui Isso ae Nosso manga O nosso grande caçador Conseguiu estar finalizando O alossauro aqui Conseguimos pegar ele de bobeira Com a nossa grande estratégia De caçador Deixa eu encher minha fome aqui 100% Opa 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 O velo gritando aqui perto da gente Pronto Deixa eu comer mais um pouquinho Olha só Até que encheu já Minha fome 100% Pronto Agora a gente se deleitar aí Com o nosso tronféuzinho Que maravilha Pronto Opa Já acabou né Não dá pra gente se alimentar mais Com essa carcassinha aqui O que a gente vai fazer A gente já vai seguir o outro alossauro Que saiu correndo A gente tem que ficar atento A gente não pode dar bobeira É Tá uma certa escassez aqui De encontrar umas presas né Então a gente já tem que aproveitar O que a gente encontrou Bichinho gritando aqui No nosso ouvido Ah tá O velo tá comemorando ali Sobrou uma carcassinha pra ele Eu escutei o alo gritando aqui pra frente Eu não sei se vai ser possível A gente tá encontrando ele Ainda mais que ele saiu correndo assustado Coitado Deixa eu ver aqui Deixa eu descer As pegadas dele Acaba ali no meio das árvores Essa vegetação meio que favoreceu ele um pouco né Vai ser um pouquinho mais complicado Opa Ó Aqui pra frente Acho que se a gente seguir nessa direção aqui A gente consegue chegar um pouco perto dele né Ou pelo menos tentar Pronto Vamos andando aqui tranquilamente Deixa eu farejar de novo aqui Deixa eu ver Vamos lá Manga É Nada de pegada O jeito é a gente seguir o som mesmo Opa Deveu alguma coisa ali Não Acho que não foi nada Acho que a gente viu só a miragem mesmo Continuar andando aqui Deixa eu virar aqui pro outro lado Olha só Espero que a gente não seja Surpreendido aqui Devido a essa vegetação né Mas vamos continuar explorando aqui Deixa eu ver Não sei Mas eu tenho pra mim Que se eu continuar andando sempre reto aqui Eu ainda vou conseguir Tá encontrando aquele alossauro né Mas parece que ele correu muito Eu acho que a gente não tem mais chance De tá encontrando ele Deixa eu ver Deixa eu utilizar meu faro aqui de novo Vamos lá É É tristeza Pelo menos a gente tá com a nossa fome cheia Ah Eu acho que ele tá aqui no lago Esse lago que é bem perto aqui na frente É Provavelmente ele deve tá bebendo água por ali Eu vou aproveitar e vou ficar por aqui também Vou explorar um pouco mais dessa área aqui Por enquanto a nossa fome tá cheia Dá pra gente ficar tranquilo Dá pra gente ficar Só esperando a nossa fome abaixar um pouquinho aí E Quando a situação apertar De repente a gente vai atrás desse alossauro aí né Vou até deitar aqui pra mim tá descansando um pouco Que a gente merece aí né A gente gastou um pouquinho de estamina Deixa eu virar aqui Pronto Vou deitar aqui no meio das árvores aqui Pronto Vou tá descansando Pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa aventura O nosso manga aí O nosso grande caçador Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente aí Deixe seu like Compartilhe Falou e Fui